E aí galera, mais um vídeo que tá fazendo vídeo? Galera, hoje o vídeo é sobre uma chocadeira artesanal. Nós estamos no sítio e nós fizemos uma chocadeira artesanal. Nós fizemos uma chocadeira do nosso irmão Fábio, lá do sítio, né? Da ONG Fever. É uma chocadeira top, galera. Nós fomos lá no mato buscar os ovos da galinha, que ela tava pondo. Tava chovendo bastante, deu bastante trabalho, mas conseguimos achar os ovos da galinha. Assiste o vídeo até o final, galera, pra você não perder nenhuma. Nenhuma dica. Gente, vocês dão like no canal pra perder nenhum vídeo novo, gente. Desusamos vocês, gente. Gente, lá no sítio foi muito legal, entendeu, gente? Foi muito bom. Galerinha, fica no vídeo até o final, como eu falei pra vocês. Vocês vão gostar bastante desse vídeo. Esse vídeo tá muito top, galerinha. Nós vamos falar da chocadeira artesanal do nosso irmão Fábio, que ficou muito boa. Já tinha os ovos lá, nós pôs lá atrás de mais ovos no mato. Aventura total, galera. Atrás dos ovos das galinhas. Galinha é caipira, caipirão mesmo. Aquela espécie seca, caipira mesmo. Não é o caipirão melhorado, não é o caipirão vermelho. É a caipira mesmo. Tinha muito ovo dela no ninho. Elas estavam pondo no ninho, só que tava chovendo. Começou a chover. E ela saiu do ninho e começou a molhar os ovos. E nós tivemos que recolher pra pôr na chocadeira artesanal. Ficou muito bom, galera. Vai, galera. Vamos para o vídeo. E aí, galera. Mais uma vez que eu tô vendo o vídeo. Galera, vou mostrar aqui pra vocês uma chocadeira artesanal aqui, ó. Ela é feita de madeira. Nós colocamos os ovos caipira. Aqui tá o terço mostrato dela. Tá marcando 28.7. Essas duas luzes que tá acesa aqui dentro, ó. Quando chegar na temperatura certa, ela apaga automático. Vocês podem ver lá, ó. Tem bastante ovo caipira aqui dentro. Tá aqui pra chocar. Tá todo esgalado. Nós fizemos uma ovoscopia nele. Estão todos esgalados. Tem uns furinhos aqui, ó. Pra sair o ar. Embaixo, nós estamos com a bacia de água. Pra manter a umidade. Olha só, galera. Vai sair muito pichinho caipira nessa chocadeira aqui. Como vocês podem ver, ó. Ele é feito de madeira. Essas madeiras de móveis, né. Esse vidrinho aqui. Vai ser muito pichinho caipira aqui. Nós estamos aqui no sítio, né. Tá aí o Arthur. As pessoas todas aqui. Nós estamos dando uma olhada aqui na chocadeira artesanal. Pode ver que a temperatura tá aumentando, ó. 28 agora. 28.8. Daqui a pouco, quando eu vou fazer 37.7, ela vai desligar essas duas lâmpadas aqui. Desliga automático. Essas duas lâmpadas aqui apagam automático. E ela mantém a temperatura. É. Aqui é o Arthur. O Arthur tá aqui. O Arthur vai dar um recado dele pra vocês. Olha o Arthur aí. Gente, vocês dão um like aí no canal. Não vai perder nenhum vídeo novo. E o sininho tá aqui embaixo, gente. Que a meta de hoje é um milhão de inscritos, gente. Então, faz essa meta aí, tá, gente. Tá, gente. Que aí o canal vai estar muito importante. Tá, gente. Também dá um like, tá, gente. E inscreve no canal pra ver nenhum vídeo novo, tá, gente. E Jesus, amo vocês, tá bom, gente. É isso aí, galerinha. Aqui em cima do Arthur não deixou a chocadeira, né? A chocadeira antes não, igual eu falei pra vocês. Quando tiver saindo os pintinhos, eu vou botar pra vocês. Tá aí, ó. Os ovos, né? Os ovos das galinhas caipiras, galinhas caipiras tamponho. E nós estamos trazendo os ovos aqui pra chocadeira. Agora já tá batendo um 29.1. Daqui a pouco ela chega nos 37.7. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês lá. Nós estamos cercando a área dos patos ali, né? O lago. Estamos fazendo tudo artesanal, com bambu. Vou mostrar lá pra vocês, galerinha. Aí, galera. Nós estamos cercando aqui a área dos patos com bambu, né? Como vocês podem ver. Olha, estamos rodeando tudo aqui de bambu. Essa parte toda. Onde está essa madeira de cima? Vai que vem. Vai pra cá. Tudo cerca. Ali vai ficar a porta aqui, ó. Aqui vai ficar a portinha. Onde nós vamos entrar pra alimentar os patos. Pra alimentar o lagozinho pra eles. Vamos ter que fazer uma escadazinha ali pra baixo. Pra eles poderem dar acesso à lagoazinha, né? Vocês podem estar tomando banho. Olha como vocês podem ver, galera. Nós estamos rodeando tudo, né? Olha só. Aqui tem um galinheirozinho feito de bambu também. Não sei se vocês podem estar vendo aí. Olha. Vou mostrar pra vocês as galinhas que estão aqui dentro. Os pitinhos. Olha lá. Tem galinha. Tem galinha caipira. Tem outra caipira lá embaixo, ó. Olha só. Os pitinhos delas aí, ó. Ali elas ficam ali embaixo quando toma chuva, né? Faz aquela coberturinhazinha. Olha o Arthur, galera. Tá de bota aqui, ó. Tá bastante chovendo. O Arthur tá todo equipado. Né, Arthur? Sim, gente. Gente, você tem que dar um like no canal, tá, gente? Pra ver nenhum vídeo novo, tá, gente? Desse livro tá aqui embaixo. Não bota pra ver nenhum vídeo novo, tá, gente? Diz, gente. Olha o lago. Tá o lago aí, galera, que eu falei pra você que eu vou passar. Vai ficar. Nós estamos aqui em Juquitiba, ó. Tá o tempo tá meio nubrado. Chovendo. Olha só, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem outra galinha que eu vou ser pra vocês. O Henrique lá, sentado, de boaça. Galera, nós estamos andando aqui, ó. Procurando, só que ele tá meio molhado, né? Tá procurando se tem algum... Que ele tá por algum ovo no meio do mato, né? Mato aqui fechado. E eu encontrei um ninho. Olha o tanto de ovo, galera, hein? Olha o tanto de ovo que tem aqui. Olha só isso aqui. O galinha tava... Tá colocando aqui, ó. Olha só. Olha o tanto de ovo que ela colocou. Aí, galera. Tem muito ovo. Muito ovo mesmo. Nós temos que pegar esses ovos, colocar tudo na sua cadeira. Já tá colocando aqui no meio do mato, galera. Olha só. A mala tá fechada aqui, ó. E como nós tem muita galinha solta, muita galinha caipira. Ela acaba colocando aqui, ó. No meio do mato, né? E aqui fica ruim de algum predador pegar elas, né? Eu comei esses ovos. Ela fez esse buraco. A própria galinha fez esse buraco e colocou aí dentro. Eu tô escutando o barulho de alguma galinha ponho. Eu vou atrás aqui pra ver se você não encontra. Eu vou acompanhando o vídeo até o final, galera. Quem não for inscrito, já se inscreva. Deixa o seu like. Vamos acompanhando aqui, galera. Vamos atrás daquela outra galinha caipira. Ela deu uma andada mais ali pra baixo. Vamos ver se nós achamos aqui. Onde ela tá pondo. Eu vi ela vindo pra cá e pra baixo. Agora vamos ver onde que é o lugar onde ela tá aqui. Ela tá mais pra cá. Pra baixo aqui. Ela vem andando pra cá. Deixa eu ver onde ela tá aqui. Ela tá pra aqui. Não sei se eu consegui achar ela, galera. Ela tá andando nesse mato. Mato muito fechado. Ela já deve tá até choca. Esse brinco que ela já deve tá até choca, galera. Tá no meio do mato por aqui. Não tô conseguindo encontrar ela. Ela veio pra cá pra baixo. Mas não tô conseguindo achar ela. É, galera. Não tô conseguindo achar ela. Vamos uns pê. Retirar aqueles ovos, né? E levar pra pôr na chocadeira. Pra pôr na chocadeira, né? Vamos deixar ali, senão algum predador vai acabar pegando e comendo os ovos dessa ave, né? Ela abandonou ali o ninho. Ali os ovos dela. Vamos ter que retirar esses ovos daí, né? Tá bom, mano, mano. Vamos levar esses ovos, né? Só pra pôr na chocadeira, galera. Olha o tanto. Tem muito ovo mesmo, hein? Vamos ter que pegar esses ovos. Aí, galera. Vamos fazer o resgate aqui dos ovos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Tem vinte ovos, galerinha. Só que um eu vou deixar aqui de chama pra ela de novo vir aqui, ó. São vinte. Aqui na tapoeta tem dezenove ovos, ó. Vamos deixar um pra ela continuar pôr aqui, né? Vinte ovos, né? Não é que conseguiu tirar daqui, ó. Vamos colocar esses ovos tudo na chocadeira, pra pôr pra chocar lá. Na chocadeira que eu mostrei pra vocês. Vamos lá colocar tudo esses ovos lá. Galera, achei outro ninho aqui. Nesse nós tá com cinco ovos. Eu vou deixar um de chama. E eu vou recolher quatro aqui, ó. A chama aqui no meio do mato. Tem cinco. Recolhi quatro, galerinha. Recolhi quatro ovos. E deixei um de chama lá no ninho dela. Nós vamos colocar na chocadeira. Recolhi bastante ovos, galera. Bastante ovos caipira. Deixa aí que ela vai pôr mais. Ela ainda não terminou de pôr não. Tá na postura ainda. Eu vou marcar os ovos aqui, né? Pra colocar na chocadeira. Marcar a pós-data. Em cada ovo. Pós-data aqui pra nós pôr na chocadeira, né? Pra não ter tudo. Vai acompanhando o vídeo até o final, galera. Pra vocês não perderem nenhuma dica aí. Ensinando aqui vocês a... Banda isso aqui da... A chocadeira. Toda vez que vocês colocam os ovos da chocadeira, é bom vocês estarem marcando os ovos. Pra vocês não perderem a data que foi colocada. Olha só, galinha. Já marquei seis. Aqui tem vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Vai sair bastante quente o caipira, galera. Vai sair bastante aqui no sítio. Vai ser cheio de quente o caipira. Vou colocar um de três ovos na chocadeira. Vai sair bastante. 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 E aí, galera, acabei de marcar os 23 ovos, agora nós vamos pular dentro da chocadeira. Vamos lá, cara, agora os 23. A galinha pôs bastante, 23 ovos, agora vamos pôr na chocadeira. Agora vamos pular com os ovos, né, aqui da chocadeira, os 23, vai sair bastante quentinho. A publicada tá marcada. Bastante quentinho aqui. Tchau. Ai, tô atribuindo aí, ó. Vou pular mais cinco, galera. Vou pular mais cinco. Aí, galera, tá bom? Vamos pular com os 23, agora tá cheio, tá refleto a chocadeira, tá com... Ficou umas 23, tinha uns jaz aí, ó. Agora ficou cheinha, a chocadeira ficou cheia. Vou tirar bastante pedinhos, né? Vai ser bastante pedinho caipira. Vai reflete, galera. Chocadeirazinha. Vai nascer bastante, hein? Vai fazer um pouco, um pouco, um pouco. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá.